O que me interessa a cor? Porque a cor é um elemento fenotípico observável a olho pelo outro. E aí o outro, a partir desse elemento, diz, tu és negro, tu não és negro. Nesta semana, o Nação investiga o colorismo e como se dá a construção do fenótipo negro no Brasil. Nós negros dizemos, nós somos muito mais do que a cor da nossa pele. E ainda um bate-papo com a artista visual mineira Priscila Rezende. Eu faço esse trabalho onde eu lavo as panelas com o meu próprio cabelo, mas eu uso também uma roupa que lembra de uma mulher escravizada. Eu quero colocar nos trabalhos as situações que eu vivi e que nós negros vivemos. Sexta, 15 para as 11 da noite.